A tensão de Luna só aumenta com a possibilidade da volta da mãe. E se a Mariana vai aparecer? Se ela invadir o chão e tirar do palco? E a reabertura do Beco do Gambá vai ser palco de grandes encontros. Você jura, perua? Hoje... Sai da minha vida, sua selvagem! Quem você pensa que é? Pra falar assim com a minha filha? Vai ser um fuzuê!